Vai no Estado Islâmico Então galera, a gente tá chegando aqui no Estado Islâmico já Qual foi o youtuber que te inspirou a ser youtube? Olha, até onde eu sei youtube é o site Se tá tranquilo, tá o que também? Pra que é lavar a toalha se quando tomamos banho ficamos limpos? Pra limpar o gozo Você tá comendo a tia Shirley? Se ela for sua mãe Quanto dura o tempo mínimo de uma partida de futebol de 90 minutos? 5.400 segundos Assiste Supernatural? Não! Não assisto não! Já aconteceu de você estar cagando, escorregar e cair dentro da privada? Acontece direito essas fitas aí, mano Se você tivesse um poder especial, qual seria? Tem um pau de 80 centímetros pra achar o fundo do cu da sua mãe Você prefere a pica com gosto de sorvete ou sorvete com gosto de pica? Uma pica com gosto de sorvete Tem coragem de andar na rua com a nova modinha de usar casaco como calça? Respire contato é sempre Você tem pacto com o satã? Se você pudesse escolher o mundo de uma série pra viver, qual seria? Olha, é, eu não sei Talvez, eu acho que tem umas séries aí que são muito boas Mas eu, eu não sei, sabe? Eu não tô sabendo uma série agora Você prefere as altas ou as baixas? Olha, a vida tem altas e baixas, né? É, acima de 30 centímetros sabendo comprar pão tá de boa, né? Tendo cu e buceta com uma tripuleta Qual você prefere? Ruiva, morena, loira ou traveco? É, me lembra aí qual delas é sua mãe mesmo? Neto, como é ser filho único? É quando sua mãe tem um filho só e você não tem irmão É uma coisa muito única Qual sua nota no Enem? O suficiente pra eu tá fazendo faculdade faz um ano Você que enfiou o dedo no cu? Já Aonde surgiu a ideia de criar o canal? Na minha cabeça Como é ter uma tatuagem? É como você ter um dedo, só que você não enfia ele no cu Qual animal você gostaria de ser? Sua mãe é aquele rinoceronte obeso Já tentou chupar o próprio pau? Ô neto O que você tá fazendo aí? Nada Vamos bater 9 mil likes aqui nesse bagulho Mano, a parceria com a Tia Shirley voltou O link vai ser o primeiro da descrição lá A roupa de rock assim Não assim, né? Porque assim tá fulido Mas clica aí, o primeiro link da descrição Vai ser aí a Tia Shirley no bagulho, tá ligado? É nóis Moleque Piranha aqui criou um canal novo E eu quero que vai todo mundo pro canal do Pivete Que o Pivete é zica Ele que fez aí aquele som do bo, bolo, bolo Bad bololo Bad bololo Tá saindo vida agora junto com isso, tá ligado? Vai lá Assiste, dá like, se inscreve E vamos nessa Vamos nessa, maluco Valeu, é nóis Não vai daqui a limão, chavão Nesses trajes Eu tô chavão mesmo, Fih Saca só o style aqui, ó Já viu o que, Fih? Parece que você tá todo cagado aí Não adianta, passa tudo Vai, vai, vai Toma, toma Eu tô chavão mesmo, é nóis